Oi amores e amoras, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês tinham pedido há muito tempo e eu resolvi gravar hoje 50 fatos sobre mim. Vamos começar? Primeiro fato, o meu nome verdadeiro é... isso aí, Jackson Lane. O meu nome, vou ficar olhando pro celular porque eu anotei tudo aqui pra ficar mais fácil. O meu nome verdadeiro é Jackson Lane, por isso eu uso Lane Mendoza. Tenho 25 anos, pra quem não sabe, a maioria das pessoas acho que eu sou menor de idade, mas eu tenho 25 anos. Terceiro fato, sou canceriana, canceriana é muito chato, por sinal. Quarto fato, eu tenho medo de galinha, muito medo, de verdade, gente. Quinto fato, eu só durmo de meia, às vezes eu durmo pelada, mas durmo de meia, é mania isso. Sexto fato, eu tenho insônia, mas amo dormir de dia. Eu nasci em Brasília, mas moro em Minas Gerais, calço 36, tenho um filho. Décimo primeiro fato, já fui muito fã de Rebelde, a banda RBD, fui muito fã mesmo, de verdade. Eu só durmo curso de pelúcia, pra quem me conhece de verdade sabe que eu tenho três ursinhos que eu durmo só com esses ursos. Até quando eu viajo, eu levo esses ursos. Décimo terceiro fato, eu sou muito chata e amo isso. Décimo quarto, sou bissexual. Décimo quinto, eu amo cuidar da minha pele, eu sou aquela pessoa louca pela esfoliação. Décimo sexto, já tive o cabelo de várias cores, pra quem acompanha o canal também sabe disso. Sou apaixonada por rímel. Sou a louca do fio dental. Vou explicar, calma lá. Não é calcinha, gente. Eu tenho mania, se eu saio pra festa, se eu saio pra qualquer lugar, em todos os lugares mesmo, eu sempre levo o fio dental comigo. Eu sou aquela pessoa fissurada em dentes. Amo sorrisos. Décimo nono, amo cuidar do meu cabelo. Sou apaixonada por cuidar do meu cabelo. Sou muito maniosa e mimada. Décimo, vigésimo primeiro. Frequento a igreja evangélica. Sou muito ciumenta. Já cantei a igreja. Vinte e quatro, amo dançar. Vinte e cinco, sou muito emotiva e chorando. Eu choro por tudo mesmo. Vinte e seis, amo açaí. Vinte e sete, amo matemática e biologia. Pra quem acompanha tão bem o canal, sabe que eu ainda pretendo fazer biologia e ir pra Austrália estudar os cangrus. Vinte e oito, não gosto de filme de terror. Vinte e nove, amo unicórnio, Minas e Mickey. Trinta, sou muito sincera e falo tudo quando tenho vontade. Trinta e um, me considero uma pessoa inteligente. Trinta e dois, odeio gente falsa. Trinta e três, quero ir pra Austrália. Acabei de falar sobre isso, né? Trinta e quatro, quero ter uma coruja de estimação. Sou apaixonada em coruja. Todo mundo sabe disso. Uma coruja branca, de preferência. Trinta e cinco, uso óculos de vista. Trinta e seis, amo doce, pareço uma formiga, eu já acordo querendo comer doce. Trinta e sete, não bebo, não fumo, nunca usei nenhum tipo de droga. Trinta e oito, nunca fui popular à escola. Eu era aquela menina que ninguém, nunca nem conversava, que todo mundo me odiava. Sempre fui aquela menina muito sozinha na escola. Trinta e nove, amo filmes de comédia e de romance. Quarenta, odeio Natal. Odeio de verdade, gente. Nem vem falar de Natal pra mim que eu odeio de verdade. Quarenta e um, tenho cinco piercings, não pergunte onde. Quarenta e dois, amo violão, tenho um e não toco. Quarenta e três, sou bem eclética, mas amo rock. Porém, pra dançar eu prefiro funk, né? Já viu a pessoa dançando rock? Quarenta e quatro, tenho seis tatuagens, vou fazer outra esse mês. Quarenta e cinco, sou muito irônica, muito, quando eu quero pirraçar, gente, eu sou muito irônica de verdade. Quarenta e seis, amo azul, é minha cor preferida. Quarenta e sete, ainda pretendo fazer psicologia e era uma coisa que eu nunca pretendia fazer, só porque de tantas pessoas falarem que eu sou boa em dar conselhos e tal, e ouvir as pessoas, hoje eu pretendo fazer psicologia. Quarenta e oito, sou muito nervosa e explosiva. Quarenta e nove, tenho vontade de conhecer a Tatisaki, muita vontade, quando eu tava em Goiânia, ela tava lá, ela fez um show, ela tava perto de mim e eu não pude ver ela, eu fiquei muito triste com isso. E cinquenta, gosto de aparecer, muito. Se for pra ir pra algum lugar e ninguém me notar, se não for pra causar, eu nem vou. Então, gente, é isso, se vocês gostaram, já deixa o seu like, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Beijos e até a próxima. Uai, ela ficou muito, muito, muito perto. Tchau, tchau, tchau.